Viva pessoal, sejam bem-vindos ao canal da KV Music Beats, quem fala com vocês é o ReMagic. Estamos aqui hoje para um tutorial de Ableton Live sobre sampling, ou mais especificamente sobre samples. Isto é um tutorial assim mais livre, sem roteiro, não quero abordar várias formas como é que se podem utilizar os samples no Ableton Live. Vamos minuçar aqui um pouco também o termo sample. Isto é um tutorial a pedido dos nossos inscritos, mais uma vez, e daí ser um tutorial também um pouco sem roteiro, para esclarecer aqui algumas questões, eles são o Sul e a Holanda, estão aqui no canal há relativamente pouco tempo, e estão a aprendermos aqui com o Ableton Live e daí estas questões. Então aquilo que eu tenho a dizer em relação aos samples no Ableton Live, tem muito a ver com principalmente a finalidade que vocês querem dar ao sample. Surgiram várias questões de como é que podiam usar os samples, como é que podiam carregá-los no Ableton Live, como é que os podiam misturar, e isso vai depender do tipo de sample e da finalidade que querem dar ao sample. Porque, lá está, se vamos pela semântica da palavra, um sample pode ser qualquer coisa, qualquer som, que é extraído do meio ambiente, ou do meio físico, digamos assim, e que é gravado e utilizado no Dó, ou no programa de produção. Portanto, depende do sample, se é um sample de instrumento, se é um sample solto, de algum ruído, se é uma sequência que já é, neste caso, uma mistura, uma produção, um sample. Neste caso, será, por exemplo, uma sequência de bateria, portanto, depende do sample, ok? E quando vão carregar o sample no Ableton Live, se for, ou se o sample for parte integrante do ritmo, da melodia ou da harmonia da música, tem que ter muito em conta também o tempo, o tamanho do sample. Há aqui algumas questões que convém já terem esclarecidas ou interiorizadas de antemão, como no que é o caso do ritmo, não é? Da batida por minuto também. Portanto, isto a nível de tempo. Depois, também a nível de sequência, se o sample está cortado já de forma a poder ser sequenciado, isto é, se o puserem a repetir, não vão notar falha, ele fica ali em loop infinito, sempre sem falhar, sempre com o mesmo tempo certo, ou se querem acrescentar um sample a uma música, por exemplo, têm uma música acabada e acham que conseguem complementar aquilo, remistrar aquilo de certa forma e acrescentar vários samples. Portanto, a maneira como vão usar os samples no Ableton Live vai depender muito depois de como é que vão aplicar, ou melhor, a forma como vão usar os samples na música ou no projeto que têm, desculpem, é que vai determinar depois a forma como usam no Ableton Live. Mas quando passam para o Ableton Live, têm que ter já esclarecido e por isso é que eu sugiro que assistam ao nosso tutorial para iniciantes, onde dou aqui umas bases muito gerais do aspecto do programa e do funcionamento do programa e o nosso primeiro tutorial é um tutorial de meia hora, onde eu abordo os principais ambientes aqui, ou pelo menos falo mais aqui no ambiente session, do live, mas também exploro aqui muitas outras questões e era importante perceberem o funcionamento do programa para saber como é que se vai carregar o sample. ainda assim eu vou tentar passar aqui essa informação também, ok? Portanto, se já têm esclarecido como é que o Ableton Live funciona, eu já agora vou criar aqui um novo projeto, eu já volto aqui outra vez, eu vou precisar deste projeto para vos dar aqui alguns exemplos. Foi um projeto que eu criei especificamente para este vídeo. Então, eu vou carregar aqui o meu projeto novo, vou pôr isto no ambiente normal. Atenção, eu sou Yolanda, provavelmente vocês vão usar a versão número 8 do Ableton Live, independentemente da forma como eu carrego os samples daqui deste lado para os ambientes, o funcionamento é o mesmo. Eu vou abrir aqui o Ableton Live 8, talvez seja mais fácil para vocês, e assim podemos acompanhar este tutorial e este vídeo nos dois Ableton Lives. está a carregar, ok, vamos dar aqui alguns erros por causa das instâncias que o Ableton Live 9 está a utilizar, não me vai ser permitido utilizar também no 8. Mas não tem problema, eu consigo executá-lo na mesma. Pronto, eu não vou usar som, vou só dar exemplos do que é que vamos utilizar, tá? Eu usei este Ableton Live durante muitos anos, estou relativamente à vontade. E então, eu vou pegar já aqui num sample, por exemplo. Não, isto não é um bom exemplo. Pronto, vamos começar com um exemplo básico então. Eu tenho aqui uma música, uma mistura original, uma mistura original, L10. E então, nós já temos esclarecido de antemão estes dois ambientes de Ableton Live. O na vertical, que é este aqui do Live, onde temos estas células todas aqui, por régua, não é? Ou seja, áudio ou midi. Eu vou apagar tudo outra vez, vou deixar só uma régua de áudio carregada. Tá? E eu posso carregar então uma música completa, que é o caso, é aquilo que eu vou fazer. Neste exemplo que eu vou criar inicialmente, o que eu vou fazer é querer acrescentar algo mais à minha música, por exemplo. Então, o que eu queria fazer? Em primeiro lugar, vou carregar a música no meu projeto. Agora, eu quando carrego a música neste sistema de Live, ele vai-me disparar a música sempre que eu dou o play aqui, direto. Isto é para trabalhar mais ao vivo, para fazer mistura ao vivo. Portanto, se vocês que estão a ver este vídeo, a ideia for produzir música, fazer uma faixa, um arranjo, o ambiente que vamos utilizar vai ser este aqui. Este aqui é o modo Timeline, onde ele lê sempre da esquerda para a direita, nos diferentes canais, nas diferentes pistas. Neste caso, ainda só temos uma. Tá? Então, eu vou carregar aqui o som, né? Se eu fizer duplo clique, tem a música aqui dentro já. Podem ver, se eu chegar aqui, der play. Atenção que o Ableton já me detetou as batidas por minuto deste som. Ele agora, sempre que eu carregar alguma música, ele vai ficar sempre com esta batida por minuto. Atenção a isso, se tiverem a remisturar músicas diferentes. Mas então, eu ia carregar aqui, podia carregar aqui as músicas que eu quisesse, para ter aqui elas já carregadas na minha máquina de áudio. Portanto, qualquer coisa carregamos externa, samples, Wave, MP3, IF, OGG, se não estou a erro. Tudo isso é carregado em uma pista de áudio, porque é algo já completo, mas externo, ao nível de áudio. Então, eu agora carregava aqui, mas como eu quero trabalhar isto, a nível de som, a nível de timeline, eu vou então passar isto. Atenção, clicar aqui, ficar a segurar, Tab, e depois largar do outro lado. Eu vou diminuir o zoom, e neste momento então, vou fazer aqui um stop, eu tenho já aqui então a pista, a música, tá? Já agora, eu consegui fazer preview aqui, consigo ler aqui também, está-se bem. Pronto, então, eu vou ler aqui a música toda da esquerda para a direita, tá? A dada altura, eu quero acrescentar um sample. Vamos ignorar agora a forma como isto vai soar, ok? Até podemos ouvir, só para mostrar o exemplo, mas a ideia é mostrar o funcionamento do Ableton neste aspecto. Eu tenho aqui a música, e agora eu podia encaixar aqui um sample, a meio desta música, de... Eu nem sei, são muitas as maneiras mesmo. A forma mais básica, e para vocês perceberem o funcionamento do Ableton em primeiro lugar, seria então, nós adicionarmos, por exemplo, dê-me só aqui um pouquinho, que eu... São tantos samples. Aqui, por exemplo, tenho aqui umas guitarras da Ayo. Pai, isto não tem nada a ver, mas eu, por exemplo, então, tenho aqui mais samples aqui, deste lado, não é? Isto são samples de guitarra. Podem ver aqui pelo preview que são samples pequenos. Atenção, quando estamos a falar de samples, estamos a falar de uma captura externa, algo de qualquer externo. Neste caso, em instrumentos, não estão sequenciados ou ritmados, estão em notas diferentes. De qualquer forma, eu podia arrastar isto então aqui direto para debaixo da minha música principal, por exemplo. Se fosse um sample maior, mas, por exemplo, estão a ver? Aqui a dada a altura deste som. O som original é isto. Eu podia chegar aqui então a acrescentar este sample. Vou aumentar um pouco. Ok. Atenção que eu estou a fazer um copy-paste normais. Isto é bem da simples, isto é a forma mais fácil de utilizarem um sample por cima de uma música, por exemplo, ou por cima de um arranjo já que tenham, por efeito. Pode ser outra coisa qualquer. Tá? Mas se não está só mal. Ah, depois... Por exemplo, depois é que eu puder aqui outro sample, por exemplo. Não, não é isto que eu quero, eu quero algo mais assim. Depois, como podem ver, eu estou dentro deste sample aqui em cima, como diminuiu, como eu o diminui. E aí, deixa-me lá ver. Veram? Os quatro samples. E por acaso, até ficaram mais ou menos dentro do tempo. Porque eu uso aquilo um bocado aqui à pressão, mas... Ok? Pronto, isto era a primeira forma. E como podem ver, isto no que diz respeito ao tamanho da música, isto é um pedaço minúsculo, não é? São só... Tanto. Uma coisa relativamente pequena ali. Por isso, eu agora podia chegar aqui, sequenciar isto, repito lá em cima e vamos... Muito básico, tá? Outra forma de eu poder acrescentar aqui estes mesmos samples por baixo ou por cima. Por baixo é no aspecto visual aqui do Ableton, mas na prática é por cima da base que temos, que é a música original. Pronto, eu estou a carregar isto diretamente numa faixa de áudio solto. O áudio, tal e qual como ele é, está a ser largado no timeline, não é? Aqui, 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 aqui... A uma velocidade que é determinada aqui pelas batidas por minuto. Tá? Um exemplo mais básico que eu posso dar é este. Agora, nós agora podemos é carregar estes mesmos samples dentro de máquinas. Ok? Máquinas que vão processar estes samples e transformá-los de alguma forma. Isto é, por exemplo, eu tenho aqui... Este, que é aquele primeiro laranja. E agora, eu podia fazer isto. Chegava aqui, vim aqui ao meu sampler. Que é uma ferramenta que eu gosto muito para fazer mesmo isto que vou mostrar agora. Onde é que ele está? Sampler... Peço desculpa, não estou nos efeitos de áudio. É aqui. Instrumentos... Tem aqui o sampler. Então, agora vou outra vez aqui à minha nota e vou carregar ela dentro do sampler. Vou aumentar só um pouco o volume. Vou fazer mute naquele anterior, onde nós estávamos. E aqui dentro do sample, o que é que acontece? Em vez de carregar aqui o áudio direto, ele está dentro do sample, eu tenho que ir aqui à minha régua principal. Eu vou criar aqui um slot para sequenciar esta guitarra. Vou passar este slot para aqui assim. Vou duplicá-lo e até vou juntá-lo. Pronto, é isto. Ok? Pronto, é este sample de guitarra. Que ainda não tem nada aqui dentro. Ainda só cria o slot para o configurar. Mas o que é que o sampler faz? A partir do momento em que eu carrego um sample num sampler, ele pega-o nesse sample e coloca-o, digamos assim. Estou a usar termos em linguagem mais acessível possível. E coloca-o dentro de um teclado, digamos assim, ou das oitavas de um piano, no fundo, não é? Vou fazer aqui preview. Ativar o preview. E se eu carregar aqui no C3, que é a base, já agora vou só aumentar aqui um pouco o volume. Espero que se oiça. Pá, se não, espera aí. É só para aumentar aqui um bocado isto. Bom, já sou eu que estou a acrescentar aqui outros efeitos dentro do... Dentro desta régua. Do sampler. Ok? Já agora, acho que a gente vai fazer o preview outra vez. Não era isto. Não era isto. Só um pouquinho. Ok. Pronto. O sample, quando é colocado dentro do sample, ele é assumido nas oitavas de um teclado. Se eu subir... E se eu descer... Agora, eu a partir daqui, posso fazer... Vou pôr esta faixa a sol para criarmos aqui uma sequência com este sample. Agora vamos dar play aqui. E aí... E aí... Ok, agora eu podia pegar então nesta sequência, eu queria aqui uma muito básica, sem largar o rato, vou passá-la para aqui, vou apagar a que cá tinha anteriormente, não é? Ele já mostra ali, aqui, o meu sample, ou a minha sequência criada dentro do sampler, a partir de um único sample que foi aquela guitarra, agora se eu quiser, eu vou manter isto em solo, eu vou manter aqui uma linha só para nos, aliás, exatamente, vamos para aqui para este lado, fazer aqui um play, temos isto não é? Agora, eu posso chegar aqui, por exemplo, só para ir pegar outro sample e colocá-lo no mesmo sítio para testar, agora, não é? Agora, play. Got it? Atenção, ele está a cortar o sample aqui, como podem ver, porque aqui dentro eu tenho isto pequeno, porque se aumente dar, ali é o sample todo, a partir do momento em que eu vou cortando, não é? chegar a uma escala menor. Ok? Só o início, um bocadinho mais, um bocadinho mais. Tá? E da mesma forma, podia chegar aqui e subir um solo. Ok? Pronto, sequenciamos, então agora pegava nesta moldia, chegava aqui, colocava ela aqui, duplicada, e aí eu vou fazer um solo. Ok? Pronto, sequenciamos, então agora pegava nesta moldia, chegava aqui, colocava ela aqui, duplicada, e aí eu vou fazer um solo. Ctrl D, Ctrl D, então agora podia fazer aqui um novo play com a anterior cortada. Ok? Eu estou a trabalhar, eles, posso trabalhá-los aqui individuais, os que eu quiser, tá? Com a sequência que eu quiser, dentro da mesma, do mesmo sampler, e depois crio aqui várias sequências e vou passando elas para aqui, para configurá-las da maneira que eu quiser, e depois então vamos ter a nossa sobreposição de samples sobre a música principal. Eu achei que este era o exemplo mais fácil, Saúl e Holanda, espero que estejam a acompanhar o meu raciocínio, tá? E aqui a forma como estou a lidar entre ambientes, por isso é que eu disse para assistirem àqueles tutoriais primeiro, porque há aqui muitas coisas que eu estou a fazer já sem olhar e sem explicar, porque são conhecimentos que têm de ter de base sobre o Ableton, portanto tem a ver com a arquitetura e com o funcionamento do próprio core do Ableton Live, tá? Depois então, podíamos colocar os samples aqui, não é? Isto agora estamos a falar mais de melodia ou de harmonia, principalmente talvez melodia com uma guitarra, podíamos estar a fazer isto com notas de piano, tá? Agora, se eu tirar a minha base musical e quiser a minha base aqui musical, a minha música, digamos, e se eu quiser começar a trabalhar um projeto de raiz através de samples, podem usar estas duas dicas que eu já dei. No entanto, eu não considerava esta, esta é a forma mais crua de despejar samples sobre uma faixa. Podem o fazer, deixem ali aquela precisão e depois trabalham os efeitos dessa faixa. Vou fazer já agora um CTRL-Z, voltar a ela, estava aqui, tem estes aqui assim, vamos ouvir outra vez. Eu aqui dentro agora, se eu fizer duplo clique aqui na faixa, abro-me aqui embaixo as propriedades dela e agora podia começar a descascar este sample todo com efeitos. e acortá-lo e editá-lo, acrescentar compressão, por exemplo, ecos, sei lá, acortes, tá? Por exemplo... Isto é melhor dar um exemplo para vocês perceberem melhor. Vamos passar aqui o reverb aqui para dentro. Isto só vai afetar, este efeito que estão a vir, por exemplo, que eu acrescentei aqui dentro desta faixa, só vai afetar precisamente esta faixa. Para aqueles que já acompanham este tutorial, pá, desculpem-se, eu me estou a repetir muito. Isto é assunto que já foi abordado lá muito no início, é muito base e eu não quero estar a repetir assunto dos outros tutoriais que têm a ver com o funcionamento base aqui do Ableton, mas é para reforçar, para os mais distraídos e para os novos que estão a assistir e que percebem menos do Ableton, este reverb só ia afetar esta faixa. E eu podia continuar aqui a acrescentar efeitos e a fazer edição com efeitos até não poder mais. Ok? Depois então, eu estava aqui a falar de melodia, podíamos também falar aqui um pouco de harmonia, mas agora aquilo que eu queria falar essencialmente é de bateria, ou de batida, que é a base e que vai marcar o ritmo, é quase que o esqueleto da música, tudo o resto depois são os músculos, a pele, tudo o resto, todos os instrumentos. Vamos considerar a batida ou o ritmo da música como o esqueleto, a base onde vamos desenvolver o nosso som. Ou pelo menos numa fase inicial vejam as coisas assim, depois mais tarde podem adaptar o vosso estilo de produção. Tá? Adiante então. Por falar em bateria, então no caso da bateria as coisas funcionam de uma maneira diferente, a nível de samples, porque tudo aquilo que ouvimos numa bateria, o bombo, o prato, a tarola, tudo isso é possível ser sintetizado através de VSTs, ou de VSTs mesmo. Mas, normalmente trabalha-se com samples, não é? Esses samples já foram gravados. E aquilo que vamos fazer é pegar nos samples a sol e fazemos o nosso ritmo, não é? A composição dessa bateria pode eventualmente bater com muitas baterias que já foram feitas, mas, normalmente, se vocês forem se capricharem na produção, no detalhe da produção, na equalização, na mistura, vão obter-se quase sempre, eu deveria-me dizer sempre, um ritmo ou uma produção exclusiva. Pode haver algo muito parecido, mas é uma probabilidade muito pequena de haver algo exatamente igual ao vosso. Até porque os samples, as baterias, acabam muitas vezes por repetir. Às vezes, o que faz a diferença entre vários bombos, não é o bombo em si, mas é o efeito e a compressão que lhe é aplicada, depois na edição e na masterização. Não se esqueçam que os samples, que vocês sacam da neta ou que vocês arranjem, foram gravados em estúdio com instrumentos verdadeiros por outros músicos. Portanto, já há esse trabalho todo feito que não é necessário quando estamos a fazer baterias através de samples, que é o chamado, não digo o dit sampling, porque o sampling já é um termo que tem a ver com outro assunto e com outra abordagem que eu quero fazer noutros vídeos, que é um tema ainda um pouco delicado, o sampling como forma de produzir. Então, falar em bateria, nós vamos ter que alinhar esses instrumentos de bateria de certa forma, e certamente não vai ser assim, bom, tarola, prato, tarola, prato, prato, prato... Não, isto não faz sentido nenhum dar um trabalhão de caraças e é ilógico aqui no Ableton. Então, temos ferramentas, nomeadamente o Drum Rack ou o Impulse, são aqueles que eu mais utilizo para fazer sequenciadores de batidas, neste caso é um sequenciador, eu podia então pegar aqui no instrumento Rack, aliás, num Drum Rack aqui, adicional, aqui como uma nova máquina, ele vai aparecer aqui, como está aqui, e aqui dentro, se forem ver, se fizeram um duplo clique aqui, podem ver que ele já tem aqui várias posições, tem aqui bastantes posições, são 16 neste caso, então podemos carregar dentro destas posições, neste caso os componentes, os samples que vamos utilizar, neste caso, já agora, vamos então ser rápidos aqui, aqui assim, um deles, isto é tudo samples, isto é um tutorial sobre samples, tudo que estamos a falar aqui são samples. Vamos pôr aqui para os soft kicks, aliás, vamos passar primeiro as batidas do beat para um 08, por aí, vamos pôr aqui este sample de bombo dentro do Drum Rack, depois um Snare, este 3 nunca falha, é o que eu mais utilizo, e vamos pôr aqui também um sample de prato, um prato fechado, um Rehat, por exemplo, fechado aqui. Pronto, já tenho aqui, agora se eu for então criar a minha sequência para produzir a minha bateria, que os meus samples já vão aparecer aqui, não é? Drum Rack, se eu expandir, eles estão aqui individuais, não é? Bom meter aula prato. Drum Rack, vem aqui a minha sequência, e na minha sequência já tenho aqui então, os meus 3 componentes, então, eu posso começar já a trabalhar nisso, não é? Por exemplo, isto não era bem, isto não é o tipo de prato fechado para este tipo de ritmo, mas tudo bem. Ele está com o outro lá atrás, vamos cortá-lo só por agora. Então, já tenho aqui o meu ritmo. Criei uma sequência de samples, neste caso, uma sequência de bateria através de samples. No outro anterior, na situação anterior utilizámos um sampler, para compor o sample em oitavas, ou em notas, digamos assim. Depois, aqui no Drum Rack, configurámos uma sequência de samples, agora esta sequência podia ser arrastada então para aqui, para o meu timeline, onde tenho o meu Drum Rack, e vou cortar este cá atrás, através deste botão aqui. Quando vocês têm aqui alguma coisa ligada, e se quiserem cortar para não sobrepor deste lado, têm que cortar aqui, e agora já se podemos ouvir este lado. É aqui neste caso, o branco aqui, porque as outras são duas cortadas. A primeira não tem nada, eu vou apagar já agora. Pronto, tenho aqui a batida. Se expandirmos, vamos ver aqui os nossos samples alinhados. E só ativar então o outro anterior, no sampler. Atenção que ainda dentro do Drum Rack, nós ainda podemos transformar o Drum Rack, como eu costumo dizer, no Instrument Rack. Então, eu podia agora, por exemplo, chegar aqui, aos... Ok, isto é muito bom. Têm aqui vários sons. Isto é tipo um órgão meio sintetizado que é. Isto é tudo samples, atenção. Pá, vou por aqui alguns samples aleatórios. E ainda dentro desta sequência agora, por exemplo, eu agora já tenho aqui mais três. Conforme vou acrescentando ao Drum Rack, ele vai-me acrescentando depois aqui também. Agora fui aqui dentro deste, que já tenho aqui criado. Atenção que se eu vier aqui, não é a mesma coisa que vir aqui. Atenção, tá? Se editarem aqui, eles vão ter que copiar para aqui, para ler na timeline. O mesmo acontece no sentido inverso. Agora pedi chegar então aqui dentro da minha primeira sequência, nesta. Aquela já é a outra. E... Vou carregar aqui, por exemplo. Aqui assim. Ah, não é aqui. Vamos até aqui para o vácuo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no botar. Vamos lá! Vamos lá deprimido! Vamos lá. JustLetra! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para vocês aqui. Vamos lá. Como podem ver, se muito rapidamente ia aqui a carregar samples aleatórios no drum rack, eu já consegui criar aqui várias frequências e tudo através de samples, tudo aquilo que estivemos a mexer aqui neste tutorial foram samplers, em momento algum sintetizei algum instrumento, no máximo acrescentei-lhe efeitos, nomeadamente o reverb ou compressor por exemplo, mas eu acho que dei aqui três exemplos ou quatro, assim fáceis de se perceber em que contextos é que aplicamos o sample, ok? Normalmente é para a nossa produção, para desenvolvermos quer seja um ritmo ou uma melodia, quer para uma remistura usando o original e querendo só sobrepor algo nas devidas, com as devidas aliás, equalizações, não é? Para aquilo não soar esquisito. Atenção e ressalvo que se estiverem a usar samples, tenham muita atenção à origem dos samples, caso lhes pretendam dar o uso comercial, tá? Certifiquem-se, têm autorização para usar os samples, não é? Para não terem os problemas que eu já tive e que combato e que passarei a combater cada vez mais aqui no YouTube, nesse aspecto, que é o copyright. Portanto, atenção só com isso, tá? Existem muitos sites que disponibilizam samples gratuitos de todos os instrumentos, para poderem chegar aqui no Ableton Live ou no Trudó e criarem as vossas produções e remisturas. Ah, eu tinha também dito que aqui neste... Eu ia mostrar aqui o exemplo que eu tinha aqui criado, no Ableton Live 9. Não, não é este, é este. Era para ser tipo um género da introdução do vídeo e vos mostrar aqui uma coisa que eu fiz muito rápida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isto foi um instrumental que eu fiz muito rápido antes de gravar este vídeo, só para vos dar aqueles exemplos que eu vos tinha explicado, e vá, digamos que isto é uma música em vias de estar terminada, por acaso aqui algumas partes até me soaram bem. Olhando aqui para este exemplo, e pegando em tudo isto que acabaram de ouvir, isto são tudo samples, aqui em momento algum foi sintetizado algum som, eu utilizei aqui os samples de várias formas e foi das formas que expliquei aqui no Ableton Live 8 há pouco, onde na primeira temos um drum rack, vou pôr a sol para verem, onde só temos a bateria que é uma sequência de samples, para criar o ritmo da música, e tem lá um toque por trás de baixo a cada sequência, que é este aqui assim, esta onda aqui, aqui ó, pronto, criei aqui uma sequência de bateria baixo, e cá dentro depois já uns que têm configurações específicas, por exemplo o snare, neste caso também em gene de clap, deixa eu só confirmar, ah não, mas o clap vem em baixo, o snare sim, ele, então, o que aconteceu aqui, não é isto, ah merda, ah merda, bem, whatever, depois eu mudo para o cursor, não gosto de trabalhar assim, ahm, então aqui no primeiro eu criei então a sequência de samples para uma bateria, ahm, depois aqui no início, esta máquina aqui é o sampler, é este sample que aqui tenho, eu vou mostrar-lhe a solo, este aqui, ok, este sample, mas agora reparem-me na diferença, ele tem aqui várias sequências, eu vou solar só para, espera aí, vão ver, os diferentes, isto no sampler, é aquele sample, mas transformado no sampler, aqui ó, e isto é simples, foi outra forma também de remisturar o sample, alterar o sample, colocá-lo ali nas oitavas, depois, mais abaixo, esta regra aqui dá-lhe está vazia, vamos apagá-la, já agora, tá, mais abaixo então, temos, aqui por exemplo, samples largados diretamente, opá, tem aqui uma equalizaçãozinha, um reverb, eu vou-vos pôr ele a solo, reparem, é só um clap, com um reverb aqui em baixo, mas esta linha de claps já tinha eu criado, isto é um preset, é um sample, que no fundo é uma sequência, um género de um preset, só de claps, que já estão dentro do tempo, eu carrego isto para aqui, isto vai-me sempre bater certo, eu trago ele aqui do explorador para aqui, e ele vai sempre cair aqui, ó, eu é ali, ok, o sample é isto, tanto que se eu continuar a aumentar, depois ele repete, ali assim, ok, espere aí, espere aí, ok, eu aqui só é que cortei pelo que fazer o drop, ali antes de entrar no beat, mas pronto, isto foi outra forma de usar um sample, que no fundo é um sample, que é uma sequência de samples, mas num único trecho, num único fecheiro, é um sample, lá digamos assim, eu descarreguei aqui diretamente, como aqui também, já agora vou tirar o sol, e assim, é o sample, é o mesmo sample duas vezes, e aqui à frente, esta sequência, isto é tudo o mesmo sample, é tudo este sample aqui grande, lá se estão a ver, mas ele está cortado e sequenciado em várias partes diferentes, estão a ver, ah não, mentira, os laranjas são todos os mesmos, e os verdes e azuis é que é um segundo cortado em diferentes partes, conforme podem ver embaixo, tá, reparem bem, é o mesmo, sample, este aqui está um bocado mais alto, ah não, este, estão-me sempre a enganar, este aqui é um terceiro, ok, os laranjas são um, estes três aqui, verdes e azuis, são o segundo, e este aqui é um terceiro, está um pouco mais alto inclusivo, mas é um reordenamento de samples, que vai dar isto. Vamos só manter o clap, para dar algum ritmo. Tudo samples. Ok, acho que já dei aqui bons exemplos, exemplos ainda com alguma complexidade, vá, para quem ainda não mexeu com o Ableton a sério, que é o caso aqui do Saúl e da Holanda, pá, espero que tenha ajudado, sinceramente, como espero que todos os outros vídeos que eu faço aqui para o YouTube de Ableton Live, ajudem, obviamente, só ver questões, ou só ver algo mais, que eu acho mais importante, ou extremamente relevante, peço desculpa, sobre este tema, eu voltarei a fazer outro vídeo aqui, para dar outros exemplos, depois há VSTs próprios para usarem com samples, podem controlar os samples por MIDI, também, por exemplo, aqui no caso do Drum Rack, aqui, eu neste momento tenho aqui o meu Launchpad ligado, ok, vamos só fazer aqui uma coisa, e ela está aqui assinável, esta linha vermelha, mostra que realmente ele está ligado, eu vou pôr o Drum Rack aqui, a solo, este primeiro, ok, e agora reparem o que é que eu posso fazer, Drum Rack, aqui em baixo, estão a ver, samples todos, tal, tal, gostava de ter aqui a câmera ligada para vos mostrar, mas eu vou ligar o Launchpad, no modo User One, vou afastar o rato para aqui, eu vou controlar tudo com os dedos, através do Launchpad, e se não conseguirem visualizar o Launchpad, vejam o vídeo que eu vou deixar aí sobre o Innovation Launchpad, reparem, peraí, peraí, tenho que explorar o sample script aí, ah, este foi um vídeo que eu já fiz, peraí, como é que era, peraí, peraí, Olha, não interessa, whatever, estava aqui tentando ressamplar um beat que aí tenho feito com o Innovation Launchpad, e com estes samples também, não deu, mas pronto, agora podia depois controlar isto tudo através de um teclado MIDI, um próprio teclado, género de órgão, podiam controlar os próprios samples, com os dedos cá fora, através do teclado do computador também dá para controlar os samples, como se estivesse a tocar um piano, ou um órgão, ou um teclado, com esses samples nas teclas, é muito engraçado, para quem nunca mexeu com este tipo de ferramentas a fundo, e quando começa a perceber a lógica e o encadeamento todo dos equipamentos, e das ferramentas, e da forma de trabalhar, é um universo muito grande, e o que mais me alegra aqui no YouTube, é conseguir passar esse bicho para as pessoas, e saber que muitos dos nossos subscritores estão no canal, e que foi através do canal, que começaram a utilizar o Ableton Live, porque realmente andavam à procura de algo com que se identificassem, e daí terem chegado até nós. Espero que seja o mesmo para quem estamos a fazer este vídeo, apesar de ser para dois inscritos específicos do canal, aplica-se a toda a gente que aqui esteja e que tenha chegado agora, e que possa estar a ver este vídeo, tá? Deixem sugestões, comentários, críticas, questões, estejam à vontade para deixarem a letra aí embaixo nos comentários, favoritem o vídeo, classifiquem like, dislike, conforme aquilo que acharam e a utilidade que este vídeo trouxe para vocês. Este era um vídeo diferente, foi só para fazermos aqui então esta explicação sobre samples, samples? Samples, e não de sampling, ok? Espero que tenham gostado, muito obrigado por terem assistido até aqui, por hoje é tudo, eu te peço muito, um bom abraço, rala! Tchau, tchau! Tchau, tchau!